O vigilante de uma agência bancária que fica no Espírito Santo e o filho foram libertados na cidade de Nanuque após serem sequestrados por quadrilho de roubo a banco, né? Quem traz os detalhes sobre essa história é o Fantoni Pesce. Esse chamado crime do sapatinho que chamavam, né, Fantoni? Eu não sei se ainda chama assim. Ainda sim, Nicomedes, é chamado sim. O que acontece? Mais uma vez vai ser armado, Nicomedes, aquele trabalho conjunto. Da polícia de Minas, Bahia e Espírito Santo. Isso porque a quadrilha foi até a cidade de Montanha, no norte do Espírito Santo, e capturou o vigilante da agência juntamente com o filho dele e fizeram com que o vigilante ligasse para o tesoureiro e chamasse o tesoureiro até a casa dele. A partir desse momento, a outra parte da quadrilha também capturou o tesoureiro e o que eles queriam é que no dia seguinte a essa abordagem, o tesoureiro retirasse todo o dinheiro da agência. Só que, infelizmente, essa ação foi frustrada por conta da ação da polícia e a partir daí começou uma perseguição. A quadrilha se vê cercada, abandonou o vigilante e o filho dele, próximo a Nanuque. A mulher e a filha dele, do vigilante, foram abandonados numa cidade, numa estrada próxima à divisa de Minas com Bahia. A perseguição continua e agora a polícia dos três estados, elas se unem para poder, as polícias se unem para poder fazer a localização dessas pessoas que já estão previamente identificadas. Então, Nicomédias, quem sabe até o final da semana a gente fala sobre a prisão dos suspeitos de aplicar esse golpe ou aplicar esse ataque ou tentar assaltar essa agência bancária na cidade de Montanha, no norte do Espírito Santo, Nicomédias? Coloca o gerente de banco e a família como refém, né, Vá? É um sujeito, é um profissional, né? Formou em administração, empresa, contabilidade, consegue graduar, chega num cargo bom, quer ser gerente de banco e passa esse tormento com a família. Uma pessoa dessas dificilmente consegue se recuperar desse trauma, sabia? Costuma até mudar de profissão. Eu tenho um amigo que mudou de endereço por causa disso aí. Mudou de endereço. O banco que promoveu, mandou para outro lugar que ele estava querendo sair do banco. Falou, vou mexer com outra coisa, vender picolé. É, menos problema, né? Obrigado, viu, Fantoni? Que bom que a polícia tem trabalhado, né? A polícia está agindo.